Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje eu estou aqui em live. Vou jogar com o Gão, Cachorro 337, GH, Spawnzera e eu rumo ao global. Bora, o Gão. Vamos pegar esse globalzão então? Vamos, mirei, rola. Dá, lindão. Mirei, Jão. Mirei, Jão. Vamos que eu vou lá, rapaziada. O Gão, pede o like no vídeo. Vai, o Gão. Pede o like. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like aí que não dói para ninguém e ajuda nós para caralho. Vocês estão ligados, né? Ah, e esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abercais atualmente. O link do CSGO.net está aí na descrição. E, Adriano, coloca aí os melhores momentos de eu abrindo algumas caixas do CSGO.net e ensinando a usar o cupom. Dá, lindão. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursos Case Hardened? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem, Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Gandei uma faga com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de faga para o Ita agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma slip top. 34% de chão. Que bom, cara! E é isso! É isso, papi! Tu boa! Transformamos 60 dólares em 200 lá vai pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez, eu quero nem saber. Ih! Por favor, SESGONETE! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí, mano! Boa, mano! Talon Crimson Web, 266, 86, Shadow Dagger Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano. Boa demais! Costa, costa, matei costa. Boa de porta. Nossa, também é que na boca. Vai ganhando. Boa, mano. Pra cima! Nossa, é a bug. Vai, velho. Tá aí, como é que tem? 2 AT, velho. 2 AT. Tem mais um B, mais um B. É a let. É a let, mais um B. Pelo amor! Moscou, Moscou. Moscou. Moscou, tomou tiro. Peguei no som. Tá, tá feito. Peguei. Acertou, miserável. Tem um fogo. Peguei o cabecinha, tem um fogo. É, ele tá, hein? Abri. Não, não. Mano, não sei. Mano, não sei. Não tá aqui não, então. Espera aí. Boob e Boltz. É, Boltz. É, Boltz. É. Calde a fogo. É que o Fortnite tem que jogar muito, ó, tem A, tem A, tem A, tem A, tem A, tem A, entrou A1, ó, é o bot, mano, é A, tô triste. Fogou meio pra você? Fogou meio pra você, ó, aqui ó, pode dar uma granela lá então, peraí, ó, bora uma sela aqui, pode. Ah não, minha mira atacou. Ah não, ah não, o que que é isso? Ah bom, o que que é isso, mano? Boa, safe. Vamos outra, vamos outra, miado, bora. É, é, é 2B, é 2B. E aí, terrível. Matei Xuxa. Matei o tapete. Tapete o tapete. Nossa, amassado. PDT, sim o PDT, sim o PDT. Tem um cheio de alto, só. Só tem sim o PDT. Olha isso aí. Tem outro. 4B, caixão, 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 menos 84, mas não morre. Vai, 2B. Boa, logão. Eu mesmo. Meio. Boa. Preço dolarizado, né? Sim, sim, sim. Eu digo em reais. Ai, tem mais um meio, mais um meio. E você também tá full time CS, Gão? Gão. Gão, não tem. Não, full time não. Tô estudando, né? Fazendo meus corres e tal, mas eu tô... Morre. Tá dentro da casa. Nossa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Se você quiser mais vídeos nesse estilo, jogando com youtubers. Hoje foi com cachorro, eu posso chamar o CSR, BRD. Todos youtubers do Brasil, eu tenho uma boa... Uma boa convivência. Eu não tenho briga com ninguém. Então, dá pra gravar com todos youtubers do CS. Você, youtuber do CS, que estiver vendo esse vídeo, vamos jogar junto com o Saldão também. Carrega Saldão pro global. Então é isso, rapaziada. Eu, Bruno Nesta. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bens. Tchau, tchau.